E aí 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 Espera um pouco que o brinho vai fazer os negócio dele É um burrito na verdade Calma e ná não faz barulho B não man Deixa eles avançarem e que a gente começa a pegar Faz barulho os dois aí Quem é o próximo Inimigo do B Nossa, tava lá no fundo, dois caras, velho. Raze tá descendo o céu, mano, do CT. Tinha dois na esquerda, eu... Boa, Raze. Boa, gente, jogou muito, mano.